Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo aí que já tem ó, muito, mas muito tempo mesmo que eu não trago e vocês estão me pedindo muito pra trazer esse vídeo então aí está gente, 10 ideias de capas de matéria pessoal, eu fiz com muito carinho, tá? E também detalhes por materiais que eu pensei em cada coisa eu resolvi trazer materiais simples que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa marca texto e uma caneta preta, olha só que beleza não tem desculpa pra falar, Yara, não tem esse material, é caro, não sei o que ah, mas marca texto, ah, mas também não dá, né Yara não dá pra fazer coisa bonita usando marca texto dá sim, sim, eu vou provar pra vocês nesse vídeo que dá olha só a primeira capa aí de português, eu usei apenas dois marca texto uma caneta preta, fiz ali umas florzinhas gente, essa capa ficou muito fofa, não é não? eu amei, ela ficou lindíssima ó, para tudo, gente um, apenas um marca texto só eu vou fazer uma capa linda de matemática e o marca texto que eu tô usando, pessoal, é da Faber Castell, tá? grife pen eu peguei tudo nessa vibe do tonzinho pastel que eu amo eu acho que vai ficar mais clean, mais bonitinho mas se você não gosta, claro que você pode trocar as cores, né? ah, Yara, mas eu não gosto de tonzinho pastel, não muito clarinho eu gosto das coisas, mas cheguei mas neon, tudo bem não, essa daí até me superou, gente superou, tipo, uma expectativa essa daí, sério, eu fiquei de cara porque com o marca texto fazer essa capa aí ficou incrível olha só, comenta aí se você já gostou dela porque eu gostei, viu? cuidado, tá? pra você não exagerar nas cores tenta pegar uma cor que conversa entre si que combine pro seu caderno ficar bem bonitinho, tá? é o mesmo cuidado eu tive usando um tonzinho pastel olha só, tem ideias como essa daí de biologia que eu usei quatro marca texto, tom pastel mas são cores que eu achei que ornava, né? que conversavam aí entre si eu achei que ficou bem bonito também ai, Yara, pelo amor de Deus mas eu não sei desenhar mas calma aí pra esse tema que eu preparei pra vocês esse tema pro quarto de mestre, minha gente pra vocês assim arrasar, pessoal tamo aí no finalzinho do ano então o caderno também tem que se manter bonito, organizado pra chegar aí na hora da prova você achar tudo que você quer eu amo, gente eu acho que é a melhor forma deixar tudo organizadinho, coloridinho bonitinho, né? organizado então o tema que eu preparei pra vocês olha, eu pensei até nisso, tá? pra quem não sabe desenhar, gente é muito bom o tema floral vai ser flores, folhas e formas orgânicas gente, pelo amor de Deus, né? você não vai ter desculpa pra não fazer esse tema aí no seu caderno porque é muito simples faz uma florzinha aí faz o contorninho dela que vai ficar incrível, gente então arrasa decora aí faz junto comigo até que com certeza você vai sair aí com o seu caderno lindo nesse quarto de mestre eu tenho certeza disso ah, você aí você, você, você aí mesmo que tá me escutando e ainda não é inscrito no canal não perca mais tempo tá bom? aproveita já se inscreve que é de graça você não vai pagar nada ainda vai ter os melhores conteúdos aqui do YouTube onde eu ensino você a decorar seu caderno deixar ele mais bonito mais organizado pro seu dia a dia e pros seus estudos olha só que beleza, né? então já não perde mais tempo e vai fazer parte do nosso canal gente comenta aqui pra mim qual a sua matéria favorita você fala, nossa Yara essa matéria eu arraso, hein? só tira um notão só nota 8, 9, 10 8, 9, 10 ou só 10, né? comenta aí que eu quero saber também qual que é a sua matéria favorita conta aí pra nós, tá bom? gente que tipo de decoração no seu caderno você mais gosta de fazer? porque eu tô notando uma ideia de vídeo só que eu preciso da ajuda de vocês porque eu preciso fazer o vídeo e preciso ter gente pra assistir, né? então se não a gente eu fazer uma ideia e vocês não gostarem que ideias que vocês pesquisam na internet de capa de caderno conta aqui pra mim pra mim ajudar vocês trazendo uma ideia bem bacana ai, tem uma coisa que eu gosto muito, gente que é fazer margem no caderno porque normalmente a gente compra aquele caderno simprão não é claro que não tem muita decoração pra gente mesmo decorar não é isso? então essa ideia de margem gente, ela é perfeita eu amo então comenta aqui se você gosta também porque eu preciso trazer esse tipo de vídeo pra vocês então quero saber se vocês vão gostar dessa ideia ou não, né? olha que linda que ficou essa capa aí de física, gente as formas orgânicas e os galinhos de folhas de folhagem ai, ficou linda, né? não, eu amei capa de geografia, gente apenas dois marca-texto o laranja e o amarelo escrevi ali geografia no letrem, né? essa letra, gente muito fofinha, né? eu acho lindo ai, eu contorno com a caneta preta essa caneta preta, gente é da Tris, tá? foi lançamento deles pra 2023 já então, quem ama lançamento ficar atento aí com lançamento não perca tempo, tá bom? vou deixar o link pra vocês assistirem a resenha dessa caneta aqui em cima nos cards na tela final do vídeo também que vale a pena conferir se você não assistiu essas canetas são perfeitas já é uma das minhas canetas de ponta fina e preferida, viu? e olha que capa linda que ficou escrevi geografia ali no centro do caderno e fiz algumas florzinhas e com marca-texto e pra realçar mais eu fiz o contorno com a caneta preta, gente olha como é simples bonito rápido e fácil de fazer não é não? se você chegar um pouquinho mais cedo na escola você vai conseguir fazer essas capas sem desculpa, tá bom? sem desculpa de se atrasar na aula porque vai dar certo sim já deixa bastante like pra mim nesse vídeo tá bom, pessoal? porque aí eu vou entender que vocês gostaram muito do vídeo pra eu continuar trazendo várias ideias incríveis que eu tô aqui na minha cabecinha pra trazer pra vocês então, sem preguiça deixando um like aí porque o like fortalece o canal o YouTube entende que o vídeo é bom é relevante ele vai indicar pra mais pessoas que também gostam de decorar o caderno e isso fortalece isso ajuda a crescer o nosso canal então não perde tempo deixa o like aqui que eu vou ficar muito feliz também gente, eu amei tem várias capas assim pra ser sincera com vocês que eu gostei não é porque eu que fiz não mas tem algumas que se enganou o meu coração sabe? que eu gostei muito então eu vou comentar com vocês qual foi a ideia que eu mais gostei vamos ver se a nossa ideia vai bater se a gente vai ter o mesmo gosto ou não olha só anota aí a minha ideia e depois você comenta a sua tá? eu gostei da capa de matemática de biologia de inglês ai que linda geografia química e art essa daí agora se preparem olha só que ideia da hora eu fiz tudo só com marca texto a caneta preta só foi pra alguns detalhes isso achei bem bacana eu escrevi com marca texto rosinha art nas bolinhas nos quadradinhos que eu fiz depois eu pego a caneta preta faço algum contorno na letra e também vou fazer algumas florzinhas nessa bolinha nesse quadradinho que eu fiz gente não essa ideia pra mim foi muito fofíssima eu gostei demais então essas foram assim as capas que eu mais gostei tá? agora você deixa aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou e vamos ver se a nossa ideia nosso gosto bateu se a gente vai ter o mesmo gosto aí pelas capas tá bom? eu quero saber não esquece ah e uma coisa legal também que eu quero comentar com vocês que eu gosto muito quando vocês fazem se você reproduzir alguma capa dessa que eu tô ensinando pra vocês aqui hoje e me marcar lá no instagram arroba colorino folhas eu vou repostar vocês no meu stories tá? e lá tem um cantinho de vocês meus amores quando vocês fazem fica lá salvo lá no cantinho em destaque tá? então faz a capa que você mais gostou você fala assim Yara do céu pelo amor de Deus se eu não fizer essa capa hoje eu não vou conseguir dormir tá bom? então eu quero saber qual foi a capa aí que te mais te inspirou em fazer me marca no instagram que eu vou repostar você lá gente para tudo essa também de story ficou bem fofa e olha só como são fáceis de fazer né gente eu fiz uma bolinha de cada cor amarelo laranja aí entre ela ali no meio eu fiz o raminho dessas folhas escrevi stories gente ficou linda olha como você vai conseguir deixar o seu caderno muito fofo muito bem organizado vai ficar maravilhoso gente eu quero ver vocês chegando com tudo com um notão com um caderno bonito desse quarto bimestre hein gente faz e arrasa ah e aproveita já compartilha esse vídeo também com seu amiguinho com a sua amiguinha que gosta também de fazer esse tipo de decoração no caderno assim como você como eu vai ajudar mais amiguinhos também tá bom gente pessoal agora se liga nessa capa de ciências olha só ela ficou muito fofa sério eu escrevi ciências aí na vertical gente com um marca-texto lilás aí faço a sombra né contorno dela com a caneta preta e gente com a ajuda da rega eu vou fazendo vários cisquinhos eu usei dois marca-textos na verdade pra fazer o verde água e o lilás né então eu faço intercalando verde água e lilás verde água e lilás riscando com o lado fininho ali do marca-texto e olha só que legal aí faço raminhos de folhas gente olha só que lindo não ficou uma vibe muito muito fofa muito bonita ficou mega eu acho né essa palavra ficou não ficou gente ficou muito clean aí escrevo ali embaixo quarto bimestre o que você achou dessa capa de ciências eu realmente amei demais eu espero demais assim que esse vídeo tenha te ajudado tenha te inspirado de alguma forma deixar o seu caderno mais bonito mais organizado mais divertido também né porque não gente eu fiz com muito carinho muito cuidado eu espero assim de coração mesmo que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje façam também tá bom gente que eu vou amar se vocês fizerem então um super beijo te vejo no próximo vídeo e tchau tchau